Nós vamos falando agora sobre o IPTU 2023, gente, porque foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira o percentual de reajuste para o IPTU do próximo ano, que será a reposição da inflação. Para a gente entender um pouco melhor como que vai funcionar, o que isso representa na prática, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, o Barbosinha como é conhecido, que é o diretor de tributação da Prefeitura e vai conversar com a gente hoje sobre o IPTU. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, pessoal do RCN, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É, Emerson, IPTU 2023, explica para a gente o que significa essa reposição da inflação, vai ficar mais caro o IPTU para o próximo ano? É, como a gente estava conversando fora do ar, tecnicamente não é aumento de IPTU, ele é a reposição da inflação do período de novembro de 2021 até outubro de 2022, que ficou na faixa de 6,47%. A reposição da inflação, na verdade, significa um aumento, não deixa de ser. Porque, por exemplo, no ano de 2020, para o IPTU 2021, a Prefeitura não aplicou a reposição da inflação e o IPTU não subiu, não teve aumento. Aplicando a reposição da inflação, vai ter um aumento, né? Isso, foi no período de 2000, nós não aplicamos a inflação de novembro de 2020 ao outubro de 2021, que refletiria no IPTU 2022, que seria de 10,58%. Não foi aplicado, devido também, a gente estava num período de pandemia ainda, estava num período de retomada da economia, tanto municipal, estadual, enfim, mundial, né? E resolveu-se não aplicar esse índice de 10,58% o ano passado. Mas a gente tinha uma justificativa, que era a pandemia, a retomada do crescimento econômico, o crescimento financeiro do município. Esse ano não teve condições de não aplicar essa reposição da inflação, justamente porque não temos justificativa, né? E uma vez o prefeito, seja lá quem for, o Ângelo Guerreiro agora, ou outro prefeito futuramente, não aplicando essa reposição da inflação, ele pode incorrer em renúncia de receita e responder administrativamente e também junto ao Tribunal de Contas. Quer dizer que a prefeitura, em tese, ela seria obrigada a aplicar a reposição da inflação, a não ser que tenha uma justificativa, como foi em 2020, por conta da pandemia, do cenário econômico. Isso. Dessa vez, infelizmente, também, né? Tivemos a pandemia, que a gente viu aí como é que foi, como é que está sendo ainda, né? Oficialmente ainda não acabou, mas a gente não tem essa justificativa. E o prefeito que está exercendo o mandato, ele é obrigado, por lei, a fazer, no mínimo, essa reposição. Mas a prefeitura, por exemplo, ela também não poderia justificar que o município, ou município que tem condições financeiras, de não aplicar esse reajuste... Não é uma justificativa isso. Não é? Não, não é uma justificativa plausível. O município não teria caixa o suficiente para isso. Então, mas aí você tem que saber para onde você vai tirar, remanejar essa verba para estar repondo aqui no IPTU. Então, assim, não é somente, ah, a gente tem caixa, a gente pode fazer, não aplicar o índice da inflação. Não é uma justificativa que os órgãos de controle aceitam. Em relação ao reajuste em si mesmo, há quanto tempo já que a prefeitura não aplica o reajuste, a não ser a reposição da inflação, é, Emerson? Olha, da gestão Guerreiro nunca mais, nunca foi aplicado acima da inflação, sempre o limite da inflação. E isso é válido para todos, independente se a pessoa, para todos os contribuintes de um modo geral? Para todos os contribuintes do IPTU. Não tem uma diferença, uma diferença ação? Não, não tem uma diferença. A não ser o pessoal também que se enquadra na isenção, né? Esses não vão pagar, mas quem tem IPTU predial, territorial, vai estar com a reposição da inflação de 6,47%. E isso a prefeitura fez por meio de decreto, sem a necessidade de aprovação na Câmara. Para aplicar a correção da inflação, não tem a necessidade de passar pelo legislativo? Não tem, porque isso aí já está expresso no Código Tributário Municipal. Ele já tem que fazer, no mínimo, a reposição da inflação. Se tivesse um aumento acima da inflação, aí teria que passar pela Câmara de Vereadores. E um outro decreto também, Emerson, publicado na semana passada, é o que define a forma de pagamento do IPTU para o próximo ano. Já ficou definindo, inclusive, o desconto que vai ser oferecido para o IPTU de 2023. Isso, também já é definido em lei. A gente só tem que fazer o decreto publicando as datas de vencimento, né? Mas o máximo que pode ser feito, 20%, e mais uma vez, está se aplicando até 20%, que é o máximo. Se alguma administração definir que fosse 15%, também poderia. Mas a administração guerreira também, desde o começo, está aplicando o máximo permitido por lei, que é 20%, e os dias, né? As datas de vencimento. O ano que vem, para pagamento à vista ou da primeira parcela, será 10 de março. E 20% de desconto, então, que tem sido mantido. Para pagamento à vista, 20%. E as pessoas têm pago o IPTU à vista, na sua maioria, Emerson? Sim, sim, têm pago. Esse ano de 2022, a gente teve um crescimento do pagamento à vista, inclusive. A gente teve muito mais pessoas pagando à vista, aproveitando o desconto de 20%, que é um desconto... E compensa, realmente, pagar à vista até 20%? Compensa, né? Porque você evita ficar pagando a parcela, parcelar durante o ano, esquecer uma parcela, ir para a dívida ativa no outro ano. E o ano passado, por exemplo, ou melhor, 2021, né? A gente teve uma arrecadação de R$ 30.527.330,00 de IPTU. Até outubro desse ano, a gente já tinha R$ 30.826.823,00. Ou, desculpa, R$ 30.826.823,00. Que as pessoas pagaram parceladas depois. Pagaram parceladas depois, mas a gente teve um crescimento tanto à vista como na arrecadação total do IPTU. Que bom, né? É o que a gente sempre fala, o IPTU é um imposto importante, porque é um dinheiro que vai direto para os cofres municipais. E a Prefeitura tem a autonomia de aplicar em qualquer área esse dinheiro, né? Não é um dinheiro engessado. Não, não. Assim como foi o dinheiro arrecadado através do PEP, que acabou dia 9 do 12, o IPTU é uma fonte zero. Ele fica totalmente aqui no município. E a gestão, através do Prefeito Angelo Guerreiro e sua equipe, verifica onde vai estar investindo esse dinheiro. Por falar no PEP, o PEP foi encerrado, que é um programa que justamente foi criado para beneficiar as pessoas que não conseguiram pagar o seu imposto em dia, enfim, estava com dívida. Foi encerrado. Vocês já têm o resultado do PEP? Qual a avaliação que você faz do programa que as pessoas tiveram a oportunidade de fazer o parcelamento, de pagar os seus débitos, é, Emerson? A gente ainda não fechou tudo, porque tem guias ainda que vencem agora até dia 23 de dezembro. Guias à vista e parceladas poderiam ser pagas até o dia 23 de dezembro. Mas a gente tem um saldo positivo. Se que entrasse R$ 100, já é positivo, porque estava parado, né? E como é um programa de adesão, a gente esperava, tinha que esperar o contribuinte ir até lá, né? Então, até agora, até o dia 15 do 12, no fechamento que a gente fez, a gente, o município arrecadou R$ 16.039.280, Também um dinheiro que está disponível nos cofres do município para a equipe do prefeito Ângelo Guerreiro verificar onde que vai ser aplicado. Qual que é a previsão de arrecadação do IPTU para 2023 e quantos mil os carnês devem ser distribuídos aí no próximo ano do Imposto Predial e Territorial Urbano, né, Emerson? Cerca de 70 mil carnês vão ser distribuídos, né? A partir do dia 3 de janeiro, a gente já pretende estar com esses carnês disponíveis no site da prefeitura. E em janeiro, os Correios estarão distribuindo esses carnês. A previsão é que se mantenha a arrecadação desse ano, né? Então, até outubro, R$ 30.826.000. Então, em torno de R$ 31 milhões, mantendo a do ano e um pouquinho, né, sempre galgando um pouquinho mais, é a previsão que a gente tem. Mas qual que é a projeção total que vocês, quando entregam, vocês estimam? Olha, se todos pagaram o seu imposto, o município arrecada X. Daria em torno de R$ 60 milhões. Então, tá ficando em R$ 50 milhões aí, né? Dá sempre isso, 45%, 50% de inadimplência com o IPTU do ano. Pra gente, claro, seria uma utopia receber tudo, né? Estaria perfeito para qualquer município receber todo o IPTU pra estar investindo também, né? E essas pessoas que não pagam? Por exemplo, a metade da população de Três Lagoas, pelos dados que vocês têm, não pagam, então? Essas pessoas vão pra dívida ativa? Como que funciona essa cobrança? É, infelizmente, é uma obrigação também da administração estar fazendo, colocando as pessoas que não estão, que não pagaram o IPTU no ano, no outro ano pra dívida ativa e depois posteriores cobranças, através do cartório, né? Negativando o nome da pessoa, infelizmente, ou através de execução judicial, dependendo do valor. Tem muitos casos, assim, de contribuintes que vão pra execução judicial? Ainda temos bastante casos, né? A gente tem cerca de 6 mil processos no fórum correndo. Mas isso aí também não é só de IPTU, tá? Tem ISS, tem empresas, né? Então, tem empresas que acreditam que o ISS não é devido aqui, ele entra com recurso. Então, esses 6 mil são vários fatores, não é só de IPTU. Mas de IPTU a gente tem que tomar, não só de IPTU, de todos os impostos, a administração tem que, todo ano, lançar para a dívida ativa e depois ir verificando qual a melhor forma de cobrança, ou através de protesto no cartório ou execução judicial. E nesses casos que os processos estão em execução judicial, o município consegue retirar, a pessoa consegue retirar, ou depois que vai para a execução judicial, o município não consegue mais ter acesso sobre isso? Só se tiver alguma... se a empresa, por exemplo, ou a própria pessoa informar, conseguir documentos que comprove que aquela cobrança está errada, a gente faz um processo administrativo, estando errado, a gente vai cancelar essa execução ou esse protesto. Não conseguindo provar isso, aí é só através de parcelamento que suspende o processo judicial e a parte do cartório, ou através do pagamento, que daí encerra essa demanda. No caso do PEP, incluiu também esses processos que estão em execução judicial ou não? Sim, sim. O PEP foi para todos os impostos do município, menos para o ITBI e para multas do artigo 48, que são as multas aplicadas àquelas empresas que foram fiscalizadas e tiveram alguma irregularidade. Do resto, todos os impostos, taxas entraram no PEP. O Emerson, o IPTU de Três Lagoas, às vezes a gente encontra uma ou outra pessoa e fala que está difícil de pagar IPTU. Está caro, está dentro do valor. Como vocês analisam o imposto que é cobrado em Três Lagoas? A gente pode analisar com outras cidades. O imposto de Três Lagoas, claro, eu sei que eu vou falar aqui que está baixo e o pessoal vai reclamar, mas se você for verificar Campo Grande, por exemplo, Dourados, Corumbá, que é uma cidade mais próxima da nossa realidade de população, o nosso imposto está bem abaixo do valor, porque a gente só tem aumentado a inflação. Geralmente, esses outros municípios aplicam a inflação e um aumento real em cima disso. E nós, não. Desde a gestão guerreira e um pouco antes também, mas eu vou citar mais aqui a gestão guerreira, já está há cinco, seis anos aqui, ele só tem aplicado o índice inflacionário. E o ano passado, inclusive, nem aumentou, enquanto outros municípios aplicaram o índice, 10,58%. Então, o valor venal não seria o valor real, porque muitas pessoas, por exemplo, vão vender seu imóvel, o imóvel custa X. Esse valor que ela vende é maior do que o valor que está se cobrando do imposto, por exemplo, se está avaliado o imóvel? Muito maior. Não é maior, não. Ele é muito maior. O valor do IPTU, ele não pode nem ser o valor real, que senão aí sim seria um valor bem mais caro. Então, ele está muito abaixo do valor de mercado. É porque é isso que a gente sempre analisa, né? O valor se cobrado do valor do imóvel. Você venderia seu imóvel por X, né? É, essa pergunta a gente faz direto lá no setor, né? Porque o pessoal muitas vezes reclama, a gente fala, tá, mas você venderia? Não, não vendo. Mas a pessoa está reclamando de pagar o IPTU que está com o valor bem abaixo do valor de mercado. E é claro, o IPTU também, ele não visa prejudicar o contribuinte, muito pelo contrário. Isso daí, se a pessoa acha que o valor está irreal, que não está o correto, também pode entrar com o processo administrativo. A gente tem uma equipe lá para verificar isso, tem o pessoal do jurídico, os auditores. A gente vai analisar. A gente não deixa de analisar nenhuma reclamação. Só que tem que trazer informação explosiva. Não é porque eu não concordo. A gente não concorda de pagar nada, na realidade, né? Então, se não concordar, traga documentos que a gente vai analisar. Estando certo, a administração não tem problema nenhum em corrigir, né? Mas se tiver plausível, com certeza vai manter o valor. Agora, em relação a regiões da cidade, ainda tem isso. O imposto, por exemplo, do imóvel no jardim, no bairro Colinos. Ele é mais caro se comparado ao imóvel lá do bairro Guanabara, por exemplo? Sim, porque leva em considerações a região, né? A região, a metragem do lote, a metragem da construção e a valorização do imóvel. A gente sabe que um imóvel no Colinos, ele custa muito mais do que um imóvel lá na Vila Guanabara. Então, com certeza, o imposto do Colinos, ele é maior do que o da Guanabara. Foi feita uma nova análise, um novo levantamento para se verificar essa questão, até com relação à ampliação, aumento do imóvel. Como que está? A prefeitura tem feito isso ou não parou e... É, a gente teve um estudo em 2019 que implantou a planta genérica de valores. Antes a gente tinha lançamentos por decreto. Era uma obrigação fazer essa lei, essa lei foi feita. Ela não teve correção nenhuma ainda, a não ser o da inflação também. Mas pode ser que haja e a gente tem esses estudos constantemente, né? Na Três Lagos, uma cidade que não para. A gente tem construção para tudo quanto é lado. E muitas vezes as pessoas não estão se regularizando. Não estão indo lá tirar o alvará de regularização, por exemplo. Apesar da gente estar aí com um programa de regularização de imóveis esse ano todo. E através desse programa a gente consegue ter uma noção dos bairros que estão tendo mais construções ou que estão regularizando mais as construções. E isso reflete no IPTU do outro ano. E tem uma diferença do IPTU do imóvel que é edificado, que tem a sua construção, para os imóveis dos terrenos baldios? Sim, terreno baldio ele paga 3% do valor venal. E terreno construído, com construção, ele entra também numa categoria de popular, média ou fino, e ele paga 1% do valor. É mais barato o imóvel construído do que o terreno baldio? É, em tese sim, mas depende também. Porque se você faz uma construção aí fina, ela vai acabar ficando mais caro que o terreno. Mas ele, em termos de cobrança percentual, o valor venal, o terreno ele cobra 3% e construído cobra 1%. Isso seria já um IPTU progressivo ou não? É, bem margeando por baixo ali, né? Começando um IPTU progressivo, o que não é implantado aqui em Traslagoas ainda, mas também teremos que analisar isso futuramente, né? Porque o IPTU progressivo pode chegar até 15% do valor do imóvel quando não construído, né? Então ele já é, ele está bem abaixo, está bem na margem, começando ali mesmo. 3%, já é um, não deixa de ser um início de um IPTU progressivo. Pois é, se estudou, se cogitou aí no passado implantar o IPTU progressivo justamente para isso, né? Para forçar as pessoas, na verdade, construírem nesses espaços vazios que tem na cidade. São muitos terrenos baldios. Infelizmente, muitas pessoas deixam para especulação imobiliária, o terreno fica sujo e a cidade acaba não crescendo da maneira correta, que seria de fora para dentro, ao invés de, né? De dentro para fora, como a gente tem visto. Muitos espaços vazios ainda dentro da cidade, abrindo-se loteamentos em regiões mais afastadas, sem infraestrutura. Então, o IPTU progressivo contribuiria nesse sentido, né? Sim, sim. O IPTU progressivo é justamente para isso, para evitar especulação, para evitar esses bolsões de vazios nas cidades, né? Mas é claro, a gente tem necessidade de até ampliar mais esse estudo aí. Isso não está totalmente fora de cogitação, não. Desses 70 mil imóveis, né? São 70 mil carnês. Quantos são construídos e quantos são terrenos baldios? Cerca de 40% são baldios ainda. 35% a 40%, o restante com área construída. Bom, e agora é importante a gente ressaltar também, né, Emerson, porque dia 20 agora... Dia 20 cai que dia, doutor? Hoje é dia 19, amanhã, né? Amanhã encerra o prazo para as pessoas solicitarem. Amanhã, para solicitar a isenção do IPTU, para quem tem direito? Até o dia 21. É 21. Até depois de amanhã, que é até o último dia que a Prefeitura vai estar atendendo, né? Depois a gente entra em recesso. Então, até o dia 21, o pessoal que tem direito à isenção pode estar procurando lá a tributação na Avenida Rosário Congro 285, das 7 às 17 horas. Tem muita gente que tem direito à isenção, Emerson? E como que as pessoas fazem? É, fazendo um paralelo com o ano passado, né, quem pediu isenção no ano passado para o IPTU 2022, foram 1.385 pedidos, 1.294 foram aceitos e 91 indeferidos. Esse ano, até o dia 15 também, que foi o dia que a gente fechou, até o dia 16, melhor dizendo, a gente já tinha 1.134 pedidos, 1.091 deferidos e 43 indeferidos. Tem direito à isenção? A pessoa, né, o contribuinte que possui um imóvel classificado como popular, tem que ser um único imóvel, não pode, já teve casos lá que a pessoa tinha uma casa e um terreno, foi pedir e não teve, não foi aceito. Então, tem que ser um único imóvel, residir nesse imóvel, renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos e a área de construção ser igual ou inferior a 80 metros. E, para aposentados e pensionistas, até 90 metros quadrados. Tá aí, gente. Então, para você que se enquadra dentro desses critérios, vocês têm até o dia 21, até depois de amanhã, para procurar o setor de tributação da prefeitura e fazer a solicitação. A prefeitura tem amplamente divulgado essa questão, porque depois a gente vê, inclusive, pessoas questionando, ah, mas não se divulga. Tem se divulgado muito a questão da isenção. Aqui, às vezes, as pessoas acabam deixando para a última hora, né, Emerson? E aí, depois, não tem como as pessoas solicitarem depois desse prazo, né? Não tem. Depois desse prazo, infelizmente, a gente vai aceitar e vai indeferir. Vai fazer o protocolo, mas a gente vai indeferir porque foi fora do prazo. E a Júlia está perguntando... A Júlia, isso, a Josefa Júlia, ela está perguntando onde que ela pega o IPTU atrasado. É possível, Emerson? Sim, é possível ainda. Na Rosário Congro 285, no setor de tributação, das 7 a 17. Se for ela mesma, a proprietária, não estiver pegando para outra pessoa, ela pode pedir para o e-mail, tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br. E se ela tiver também o BIC e o CPF, no caso, se for dela, ou pode até ser de outra pessoa, se ela tiver acesso ao BIC, ela pega direto no site para fazer o pagamento, né, que é o treslagoas.ms.gov.br. Tendo o número aí, o BIC, ela consegue... O BIC e o CPF, ela consegue pegar. Tá aí, Emerson, a gente quer agradecer, viu, pela sua presença. O Emerson é um especialista em tributação, né, IPTU. Tantos anos já ali, né, Emerson? 24 já. 24 anos. Fala com propriedade. A gente quer agradecer, viu, pela sua presença. Obrigada, viu? Agradeço, Ana Cristina, o pessoal do RCN. E deixar aberto lá os canais de comunicação do nosso setor. Avenida Rosário Congro 285, no centro, das 7 às 17. A gente não fecha para almoço. O e-mail tributacal.ms.gov.br. Telefone 3929-121 e o WhatsApp 992-14-0322. Maravilha, obrigada pela presença. A gente conversou com Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da Prefeitura, falando a respeito do IPTU 2023, do IPTU para esse ano, para quem tem direito à isenção. Então é só vocês procurarem o setor de tributação para mais informações.